Então, pessoal, vamos lá? O tema de hoje é cirurgias peradontais estéticas. O que o clínico precisa saber. Até um título um pouco pretencioso, né? Porque, claro, a gente não vai esgotar tudo o que o clínico precisa saber. Mas achei bacana o título. Então, meu nome é Fabrício, sou professor da Unifacip, professor de peradontia, especialista em peradontia, doutor em clínica odontológica pela Lucamp, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre cirurgias peradontais. Pessoal, só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisinha rapidinha para também me apresentar e apresentar o Fabrício. Então, é só para retomar, porque a gente teve um probleminha técnico aqui de pessoas iniciantes no negócio, né, Fabrício? Com certeza. Então, assim, eu vou transmitir aqui pelo Instagram e também vai estar transmitindo no mesmo tempo lá no YouTube. E agora sim eu coloquei de um jeito que vai aparecer, porque se não aparecer vocês me chamam já a atenção aqui. Então, é... Mas eu vou deixar aqui também no Instagram, passando ao mesmo tempo, tá? Essa aula é uma aula bastante introdutória. Eu convidei o Fabrício para poder falar para a gente sobre cirurgias periodontais, né, estéticas. Ele vai fazer uma introdução aí e que vai mostrar algumas coisas interessantes, que é o que o clínico precisa saber. Né, Fabrício? Bem sucinto, né? A gente está fazendo isso meio que pensando numa introdução ao curso que nós vamos começar agora em março, né? Aqui juntos, no Instituto, aqui em Sinop, no Mato Grosso. Então, o Fabrício vai ficar responsável por toda a parte de periodontia e eu vou falar da parte de laminados cerâmicos, né, de resoluções estéticas após um tratamento periodontal. E o curso vai ser de nove módulos, né, nove meses, onde a gente vai trabalhar com os pacientes. Desde o tratamento básico, terapia básica periodontal, até a cimentação de laminados cerâmicos. Os alunos aqui do curso vão colocar a mão na massa, vão operar, né, Fabrício? O Fabrício está bastante... Vamos colocar, sim. Botar a galera para trabalhar, para operar, e eu também vou fazer o pessoal colocar a mão na massa. Então, já, quem tiver interesse, já entra em contato com a gente e tragam seus pacientes, tá? Isso também é bastante interessante. Às vezes, algum conhecido de vocês que vão precisar de fazer esse tratamento, então, está convidado, beleza? Pode trazer. Eu vou trazer a minha esposa para operar, inclusive. É, então. Talvez eu seja até paciente. Vamos ver se eu vou ter coragem. Mas o que eu quero chamar vocês é atenção para o Fabrício, que vai mostrar para a gente. E vocês fiquem à vontade aí para assistir aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, e pelo YouTube. Tanto aqui como lá, eu acredito que vou deixar gravado, tá? para facilitar a vida de todos nós, tá bom? Fabrício, com você, temos aí uns 30 minutos para você fazer um apanhado geral do assunto. Vamos lá. Pessoal, alguns aspectos, então, estéticos que a gente tem que observar. Linha da... Linha da incubadora do lábio superior, né? Vai ser a moldura do sorriso, né? E vai, muitas vezes, determinar quanto que o paciente mostra ou não da gengiva. A linha do sorriso, evidentemente, né? Usar a posição dentária, o que vai influenciar bastante na qualidade do sorriso. Simetria, né? Do canto da boca, ou seja, corredor aqui, do cal, né? É interessante lembrar que os dentes têm uma proporcionalidade, normalmente 70% a 80%, a largura corresponde a 70% a 80% da altura, né? É a famosa proporção à hora. O sorriso mais bonito é o sorriso que tem esses dentes proporcionais. Esse vai ser interessante na correção do sorriso gengival. Observando a gengiva, a gente vai observar que uma gengiva bonita, né? Ela tem aqui o ápice, que eu vou chamar de zênite, do central na mesma altura do canino e o lateral um pouquinho mais pra baixo, né? A mesma coisa ocorre aqui nas incisais, né? A do central do canino mais ou menos parecida, o canino um pouquinho maior, mas o lateral sempre um pouquinho menor, né? É também interessante observar aqui que essa gengiva, então, ela é um pouquinho mais baixa, cerca de um milímetro mais baixa que a do central e a do canino, tá? É incisal, né? Um pouquinho mais baixa também, mas, desculpe, mais alta, né? Mas não é o caso do nosso assento de hoje. Se eu fosse juntar aqui os zênites, né? As pontinhas dariam um triângulo, né? Um triângulo, pra você lembrar. Então, o zênite é essa parte mais alta aqui da curva, né? Aqui da gengiva livre. No central, ela fica um pouquinho mais pra distal. No lateral, ela fica no meio. E no canino, por causa ali da... Aquela barriguinha da bossa, né? Ela fica um pouquinho mais promesial. Até pela própria posição do canino, certo? Beleza? Então, vamos lá. Sorriso gengival, que é uma das principais queixas dos pacientes, né? É quando a gengiva parece demais quando o paciente sorri. Isso tem várias causas, né? Pode ser um problema da gengiva realmente que cobre o dente em demasia. Ou pode ser o paciente que tem o lábio muito alto quando sorri, né? E aí não é o caso de fazer uma cirurgia no hospital, é trabalhar nesse lábio muitas vezes com butox. Ou, mas daí, uma cirurgia no lábio. Mas que não é o assunto de hoje. Falando sobre a prevalência, a gente observa que a maioria dos pacientes mostra a gengiva assim satisfatoriamente, né? Entre 3 e 4 milímetros, considerado o padrão médio, né? 42% das pessoas tem esse padrão. O padrão baixo quando mostra pouca gengiva. Geralmente os pacientes não se incomodam tanto. Se incomodam mais nesse caso aqui quando mostra muita gengiva. E aí o clínico tem que diagnosticar se é um caso realmente para uma cirurgia periodontal, para uma cirurgia ortoginástica, ou para outro tipo de procedimento. E o que causa, em relação às cirurgias periodontais, o que causa esse problema? É a opção passiva alterada. O dente, quando está reabricionando, a gengiva acompanha a cirurgia do dente. Isso não é o correto. Quando o dente está reabricionando, o gengiva tem que se mover em sentido contrário. Se ela acompanha o dente, o que vai acontecer? Ela vai cobrir ainda mais esse dente. E aí quando o paciente sorri, em vez de mostrar o dente, mostra o gengiva. Então, o gengiva tem que ter o seu diagnóstico, né? Para que possa fazer a cirurgia. Porque se não for o caso, não adianta operar gengiva. Não adianta. Vários pacientes vão falar, ah, vamos operar, não. É o caso da cirurgia ortoginástica, por exemplo, é um problema ósseo, não é um problema de tecido mole. Aqui mostrando um corte, que dizem, histológico, mostrando que é normal, a gestão semia-esmalte, cerca de 1,2 milímetros da crista óssea. Aqui uma linha de sorriso, uma crista óssea muito baixa, com muito espaço. E aqui, com pouco espaço. Então, essas duas situações aqui podem influenciar na cirurgia. Aqui, por exemplo, a gente vai só remover o tecido mole e aqui a gente vai ter que remover o osso, fazer a mostrotomia. Aqui os casos, uma classificação, a gente tem em alguns livros, né? Que mostra as situações, por exemplo, aqui, de eu ter uma quantidade de gengiva de tecido queratinizado grande, né? E ter esse espaço numa situação bacana, né? Ou seja, um espaço adequado, aí eu posso só cortar essa gengiva, coisa que eu não consigo fazer aqui. Eu tenho que cortar essa gengiva, porém remover o osso. Aqui eu já não tenho tecido queratinizado, então eu não posso cortar. Se eu cortar, eu vou ficar com menos. Mas tem a distância correta. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, simplesmente, um posicionamento coronário do retalho. Tirar daqui e colocar mais pra cá. E aqui, quando eu não tenho gengiva e não tenho esse espaço ósseo, aí eu tenho que descolar o tecido sem cortar, se eu cortar o vinho na gengiva, fazer uma osteotomia e estruturar também aí numa situação mais coronária. O que é o mais comum? É a situação 1B aqui, né? Você tirar a gengiva, tem uma quantidade adequada, geralmente é a arte superior, né? E precisa remover o osso, tá? Vamos ao que interessa. Sorriso de gengiva, diagnosticado, feita a sondagem, tudo mais, vamos ao outro, né? Aqui uma gengivectomia. O que é a gengivectomia? É quando você remove a parede mole da bolsa, de uma pseudobolsa, por exemplo. Então você vai cortar a sua gengiva, né? Incisão primária é feita aqui, né? Pode ser com bisturi de órgão, pode ser com bisturi 15, 15C, não tem problema. Com bisturi de Kirchner, né? O bisturi de órgão é esse aqui, que é usado na incisão secundária, né? Você introduz e trabalha aqui nas proximais dos dentes para você remover essa fatia, vamos dizer assim, de tecido. Aí você vai raspar a gengiva, raspar o dente para tirar cálculo, placa, biofilme, enfim. Pode usar uma alicatezinha de cutícula para fazer aqui os sucos interdentais, ou com o próprio gengivótono de Kirchner você faz isso, certo? E como esse aspecto cruento? Então o que eu geralmente uso? Geralmente não, eu uso nessas situações, cimento cirúrgico. Mas pelo amor de Deus, um cimento cirúrgico de boa qualidade, né? Um cimento cirúrgico pasta a pasta. Senão, é horrível. Cicatrização excelente, olha a diferença que deu, tá? Gostaria já também de falar que esse caso, esses casos, muitos dos casos que eu vou mostrar aqui é do meu grande amigo Lauro Taques Neto, lá de Ponta Grossa, né? Um plantogontista, excelente, palmeirense também, excelente amigo. E do professor Fabio André dos Santos, que foi meu professor na graduação, na especialização, também padrinho do meu casamento. Também gente muito boa, excelente professor, impérioontista e pesquisador também, tá? Agradeço a eles aí pelos cederem os casos, teve os casos meus também aí. Olha lá. Dá pra gente observar aqui, né? A diferença, né? Um pouquinho diferente, né? Mas, ó, aqui do lateral, em relação ao lateral, em relação ao outro. Então, é isso que eu tô falando, você acaba sendo mais detalhista, né? Detalhista. Então, tá se medindo a proporção do dente com uma sonda periogontal. Medindo quanto que tem esse dente. Desde a genital livre até a incisal. E vendo o quê? Vendo a largura. Ah, mas existe uma maneira mais simples? Sim, existe uma régua de chuva, né? Faz isso, já mostra certinho essa proporção, qual seria a proporção correta. Então, ó, a altura e a largura. Como eu disse, a largura em 70% e 80% da altura mostra um padrão correto, um padrão adequado, um padrão aí bacana, né? Então, se você não tem isso, tem que fazer uma reguinha de 3, né? Pra que você descubra qual que seria o comprimento correto, né? Se tem um dente muito largo, por exemplo, qual que seria o comprimento correto? Pra que você possa remover o tecido ósseo. E o tecido gengival, perdão, e se é necessário o tecido ósseo. Tá? Como foi feito aqui, uma reguinha de 3. Então, você pode fazer um planejamento virtual, pode fazer planejamento no modelo, pode fazer enceramento, o que você quiser, ó. Aqui no caso, foi feito um planejamentozinho virtual, né? Então, a gente, só interrompendo, Fabricio, a gente, durante o nosso curso aqui, nós vamos explorar bastante esse planejamento, né? Explorar bastante o planejamento virtual e o analógico. A gente vai ter a nossa parceria aqui com dois laboratórios aqui de Sinop, né? Que é o laboratório do Kleber Macedo, que é o Premium, tá? Ele vai fazer toda a parte de estratificação, de lentes de laminados depois finalizando laminados estratificados e o laboratório Nobre Digital, que é do Wanderley Zanin, nosso amigo, e ele vai também explorar bastante toda a tecnologia digital que nós temos para fazer tanto planejamento, escaneamento, planejamento, guias cirúrgicos, tudo aqui de forma digital também. Esse vai ser o nosso, uma das coisas interessantes que vai ter durante o curso também. Manda bala! Beleza! Então aí, como eu gostaria que as colunas ficassem, né? E foi feito do jeito manual, aí, né? Foi observado quanto que tirava aquela medida, né? E colocado na sonda, né? E aí, marcada com os famosos pontos sangrantes. Olha os hênites que eu falei para vocês, né? Uma incisão aí em pisar interno, né? Tirando aquele colarinho de engiva, certo? para fazer o recontorno. Então isso aí é uma gengivoplastia. A gente vai ter que isso remove só aquele tecido que está em excesso, né? A parede mole da bolsa, aquela hiperplasia gengival. Aqui não, aqui você remove e faz um recontorno do tecido. Então aqui está todo marcado já o tecido, né? A gente vai remover, aí, ó, fazendo aí a remoção, né? A incisão e depois a remoção, fazendo a incisão de sucular, né? Aqui. Sempre é bom misturar 15C, né? Para esse fim. Aí agora sim, feito a incisão secundária, incisão de sucular, agora vai remover com uma coletinha, uma cálcula de grace, né? Tranquilamente. Remoro, né? E aí eu tenho esse aspecto. Então aí que o pessoal erra muito, sabe? Porque ele faz só a remoção da gengiva. Você tem que ver a distância que está a cristal óssea, porque se essa cristal óssea não estiver pelo menos a dois milímetros, ali da gestão cimento de esmalte, a gengiva vai crescendo, então eu tenho que fazer uma sondagem. Se eu não tiver feito uma tomografia, um guia, eu tenho que fazer uma sondagem até o osso, colocar a sonda e ver quanto que ela penetra, né? Aqui, eu já percebi que essa sonda não entrou nem em dois milímetros, então eu vou rebater um retalho, certo? E vou fazer o quê? Um recontorno deixando dois milímetros entre a a distância de esmalte e a cristal óssea. arrebatando o retalho. Pessoal, deixa eu dar um tempinho aqui que agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou interromper essa transmissão pelo Instagram e vai ficar agora pelo YouTube e depois quem ficou aqui, quem vai ver depois esse vídeo, obviamente, o final, ele completo, finalizado, vai estar lá no YouTube também, tá? Fixado nesse canal que eu coloquei ali, o update e underline Rodrigo, beleza? Então agora a gente continua pelo YouTube e a aula completa vai ficar lá. Tá jóia? Até daqui a pouco. Beleza? Vamos dar bala. Beleza, então aqui levantando o retalho, nenhuma dificuldade, tranquilo, né? Aqui você vai usar um micro cinzel de Oximbim, você pode usar uma broca, existem brocas bem legais, né? No kit de Jordânia do Otoboni tem uma broca, uma ponta diamantada que só corta ali na ponta, você já vai ver uma bem parecida, os micro cinzel de Oximbim servem pra cortar assim nessa função em lateralidade e você tem um controle, né? Melhor que a broca, por exemplo, né? Olha só, você vai sempre medir essa distância até a cristal óssea e fazer um contorno bacana, né? Aí, esse tipo de estrutura a gente fez estrutura simples, tá? Não precisa mostrar suas habilidades de crochê e tricô aqui. E esse fio que a gente usou não é um fio adequado, isso foi feito na universidade. Então, o fio que a gente tinha lá, 4-0, eu não trabalho hoje com esse fio de jeito nenhum, eu uso o fio, é inclusive uma dica pra vocês, né? Fio 5060 da Tech Suture, porque é sensacional, delicado pra cirurgia peridontal, isso aqui parece uma lã, né? Não parece um fio de estrutura. E o fio da Tech Suture é muito bom, a agulha, ela passa assim pelo tecido de uma maneira assim delicada, não rasga, não esgarça, né? É um fio bacana, não junta biofilme, tá? O paciente tem que colaborar, né? Então eu só trabalho com esse fio atualmente, tá? Mas com o caso da universidade, aí você veja lá o resultado, né? Ficou bonito, ainda tá em processo de cicatrização, claro, né? Mas deu um up aí no paciente, né? Na paciente, no caso. Aqui ainda não tá 100% legal ainda, né? Mas melhorou bastante, ficou mais proporcional, tá? Melhorou, né? Ficou legal. Tirando ali aquela pontinha que a gente vai ficando chato, né? Mas olha lá, passando mais um mês, né? Ali, ó, já melhorou, né? Ainda tava o processo de cicatrização. Muito bom. Joia, né? Pelo que era e ficou. Aí, ó. Tava esperando essa foto, olha só, tá vendo? Ficou bem mais legal, né? Bem mais bacana, os laterais aparecendo mais. Então, dá um up no paciente, né? Aqui, ó. Aqui é um casinho mais mais trecho um pouco, né? Mostrar aqui, ó. Dá pra você fazer também um up de um atomo pro paciente e é legal que você pede pro radiogista afastar o lábio, né? Aqui não foi afastado, mas poderia ser pedido. Então, você vê bem a distância que tem aqui, ó, do osso e da junção. Aí você já sabe de até mão se você vai precisar cortar o osso ou não. Tá? Dá pra você fazer um escaneamento e o Rodrigo é mestre nessa área aí de odontologia digital, né? Ó lá. Fazer um modelinho aqui em 3D e fazer um guia cirúrgico. Esse guia é fantástico, pessoal. Por quê? Se você for observar em boca, ele tem a posição que é nessa linha interna que eu vou cortar a gengiva e a posição que eu vou cortar o osso. Fantástico, né? Até, ó, não precisa... Não tem como errar isso, né? Não tem como errar. Show de bola, né? Aí você encaixa o guia e, ó lá, pode até medir só pra foto, né? Vai fazer aí, mas nem precisa. Nem precisa. Ó lá. Olha só que foto maravilhosa que o Lauro fez, ó. Com a lâmina aqui cortando a parte que tá cortando a gengiva, certo? Então, show de bola. Não tem erro. Corta feliz da vida. Daí rebata metade. Volta lá pra fazer um print da tela. Ó lá. Fantástico. Aí, pode ir. E aí você coloca o guia e faz a remoção óssea ali. Se precisar remover na vestibular, remove também, tranquilamente, né? Sem maiores problemas. Olha, ó. Aqui, viu que legal, ó? Com cinzel. E aqui aquela broca, aquela ponta de amantada que eu comentei com vocês. Vendo que ela só corta aqui, ó, na ponta, ela não corta em materialidade pra você não cortar o dente. Não tem perigo. Ah, eu posso fazer com uma ponta esférica? Pode. Só que o que acontece? O risco maior de você cortar o dente. Né? Então, ali no sangue, na hora do agito, né? Ó lá. Aí vai estruturar, né? Você veja só a diferença. Tá? Mas, professor, tem que fechar o dia a tempo. Tem? Tem que fechar o dia a tempo, fazer a horta, etc. Mas, melhorou, né? Já deu uma animada, né? Fazer a horta, etc. Bom, em termos de procedimento, então, isso aqui é pra correção do seu gengival, tá, pessoal? Claro que não é só isso, tem mais técnicas, pode usar o estrelérico. E tem N situações. Mas, só pra dar aquele gostinho, né? Tipo série, né? Dá aquele gostinho pra você pra ver como é que é. Procedimentos mucos gengivais. O que a gente pode fazer? Então, aumentar a largura de tecido queratinizado, aumentar a profundidade de restivo, às vezes o paciente não tem profundidade suficiente pra fazer uma prótese total, tratar as sessões de rivais das mais variadas maneiras, remoção de freios, bridas, correção de defeitos de rebordo pra futura colocação de próteses, por exemplo. Então, o paciente coloca a prótese e fica machucando por ter uma pontinha de osso ali quando foi extraído dentro e não foi feita uma toaleta óssea, né? Pra gente fazer, assim, em termos de cirurgias, a gente faz bastante, né, pessoal? A última aqui, o enxerto de tecido cognitivo, né, com o posicionamento coronário do retalho, né? Você junta essas duas técnicas aqui, né, pra você recobrir, é uma das técnicas de recobrimento, tá? Que tem aí uma porcentagem de sucesso muito grande, que é clássica na pele de mentir, tá? Se junta um posicionamento mais coronário com o conjuntivo por baixo. Duplo papilha é mais difícil de fazer, então, tecnicamente, como é, pra indicar, né? Enxerto de endival livre se fez muito, é uma técnica que as pessoas confundem muito com o ato de recobrimento. Enxerto de endival livre não é pra recobrir, é pra criar tecido queratinizado. Ele cobre, um pouquinho do lente cobre, mas não é o objetivo. Só que ele tem um componente estético muito ruim, ele não fica bonito. Por isso a gente não faz em arco superior, normalmente faz em arco inferior, na região anterior ou na região de pré-golares. Pra recobrimento, a gente pode usar também o posicionamento lateral do retalho, sempre com o vestidinho conjuntivo embaixo. E modernamente, eu não coloquei aqui, mas tá na moda, tá aí, né? Como diz o pessoal, é a tunelização, pessoal, que vai fazer tunelização. Tá um? Tá um? Tá na moda, tá um? Eu falei que tá, tá um, tá um, né? Então, no inglês é, no inglês é de loops on the table, né? Fora a idade, né? É, também. Fora a idade, já estamos cansados, já é de noite, né? Então... Manda bala aí, ó, já você tem mais dez minutos aí. Ah, não, tá bom. Dez minutos é fácil da tempo de fazer. A gente poder comer pizza, lembra que a gente comeu. Ah, verdade. Então, pra fazer a tunelização, eu não coloquei, a gente precisa de alguns instrumentos, tunelizadores, né? É imprescindível também lâminas mais delicadas, né? Eu também gosto muito quando faço a tunelização de usar umas lâminas, micro-lâminas da MJK, que é fantástico, pessoal. Faz um trabalho maravilhoso, não machuca o tecido, sabe? Você consegue trabalhar, assim, ela cortar muito bem, sabe? Trabalhar bastante, puxar bem o tecido, então você poupa muito tempo. A gente vai falar disso no curso. É, isso aí vai fazer, né? Tendo casos, né? Com certeza vão ter. Vamos falar de alguns casos, então, aqui no enxerto de engival livre, observe que a linha de engival do paciente mostra que ele não tem praticamente gengiva, não tem tecido queratina, utilizado. Então, vamos fazer uma cirurgia para recobrir. Olha lá. Vamos fazer uma cirurgia para recobrir. Vamos recobrir, então. Divisão é parcial, eu tenho que manter periódico, eu vou fazer uma estrutura no periódico, né? Já começa a complicação aí, faça um corte aqui, bem na linha de engival, lembrando que eu tenho que deixar o periódico, né? removo o tecido lá, posso fazer um gabarito antes, né? Com um pedacinho ali da caixinha do papelãozinho do fio de sutura, né? Coloco lá no palato, removo. Não vou entrar em detalhes de técnicas de remoção do palato hoje, né? Mas existem várias técnicas também, né? Que foi, tá sendo removido, colocou o gabarito lá e tá sendo removido, ó lá, pra remover um bichizinho lá do palato, tá? Não é uma coisa assim tão rápida, pra quem não tem prática, né? Mas, quando você requer uma certa prática, é legal. Veja que foi passado um fio pra evitar que aspire, né? O pedaço, né? E aqui já foi estruturado ali pra evitar ali hemorragia na artéria palatina também. Aí, um pedaço, veja que sai com gordurinha, tem que pegar uma tesourinha serrilhada de Goldman Fox pra tirar essa gordurinha aí, fazer uma lipo, né? Ó lá, no caso ele tá usando uma lana de bisturi, também dá. E aqui o tecido, né? Já em condições de uso, né? Esse tecido não deve ficar muito tempo fora do leito, né? E quando ficar, deve ser sempre um tecido por soro, tá? O Lauro, que fez cirurgia, acho que queria ser sushi man, né? Daí, se fazer um sashimi aqui no tecido, né? Fazer um tecido meio químico, né? Com a fome, dá até pra pensar, imaginar alguma coisa. Não precisa ele só, né? Já comia, né? Já comia. Foi um fiozinho de melhor qualidade, não foi o fio que a gente gosta da Tec Suture, mas foi um fiozinho de melhor qualidade, de nylon, né? Você vê, já é feita uma cirurgia que tem no retalho nas laterais, uma de cada lado, e é feita uma cistura suspensória, que periódica, né? Ela pega no periódico pra proteger, pra apertar esse retalho aí em direção ao leito do receptor. Lembrando que não pode ser muito grosso, não pode ser muito fino o retalho. ou, desculpa, o retalho, o enxergo. Se não, ele não é crosa, que é um epitélio, né? Ele não tem vascularização. Ele vai receber os nutrientes pelo periódico que tá ali. Por isso que não é o retalho total. Ali no paladro, ele fez uma estruturazinha simples, poderia fazer um x-quadrado também, que também tá bom, né? Pra cobrir, dá pra você fazer uma placa, como se fosse uma placa de carinhamento, como se fosse aí usar um cimento cirúrgico, ou o pessoal tem usado muito, muito, muita resina soco pra colocar ali, tá? A gente vai falar disso. Aqui, coloca uma sementinha cirúrgica, né? Boa qualidade, pra proteger, né? Que o retalho, o retalho, meu Deus, o enxerto ali, a região, vai ser por segunda intenção, a cicatrização. Aqui, foi colocada aí uma plaquinha, né? Pro paciente ficar pra dar conforto. Que dói mais o lugar que o tiro, do lugar que o põe. Veja como é a estética, né? Fica feio, né? Mas ninguém vai olhar o teu vestíbulo aqui na região anterior inferior, né? Então, tranquilo. O importante é que tem gengiva, tem tecido queratinizado agora. Olha lá como era e como ficou. Excelente, ganhou muito, muito tecido queratinizado. Enxerto conjuntivo, né? Aí, foi comunizado por Langer e Langer, né? Como eu falei, 84, 88% de recobrimento radicular, né? Pode ser usado pra múltiplas recessões, recessões largas, aumento de rebordo, né? Pra, quando você vai fazer ali, colocar um ponte pra ficar mais natural, né? Com o dente saindo ali da gengiva, né? Então, aqui um casinho aqui do canino, né? Observe lá que não tem lá tanta gengiva, assim, né? Mas, enfim, tanto esse do queratinizado. removendo aqui, dando uma... Tirando um pouquinho desse bordo agudo aqui da lesão noncariose, tá? Olha, melhorou bastante, né? E aqui, aqui, fazendo um retalhinho aqui, tá? O retalho inicialmente é total, passando a gengiva com a gengiva, ele passa a ser parcial, pra que eu possa deslocar o retalho coronariamente. Não pode esquecer de avivasto tirar o epitélio aqui das papilas, pra quando você puxar, estruturar aqui nas papilas, né? Olha lá, virou, pode raspar aqui a raiz, usar astucídio, colocar endogain, que é uma derivada da matriz de esmalte, enfim, a gente vai discutir tudo isso no curso, não é o caso agora. Aqui só foi feita a raspagem mesmo, né? Foi na faculdade também, o paciente aí não tinha dinheiro pra comprar o endogain. Feita a raspagem, a raspagem é pra remover aí biofilme, cálculo, e pra deixar mais reta a raiz do dente, porque daí o enxerto vai ter uma melhor vascularização. Retirado o enxerto, o enxerto cognitivo, né? Então é retirado o epitélio. Aqui foi usada uma técnica que não se usa mais, né? Que é aquela da gavetinha, né? Retirado aqui o enxerto, preparado, movido a gordura também que vem e colocado aqui em posição, né? E agora o que vai ser feito? O retalho vai ser colocado aqui por cima, deslocado o coronariamento, cobrindo ali o enxerto. Toda essa parte fica pra fora a necrose, tá? Então, quanto mais você cobrir, melhor. De novo, foi estruturado ali com lana, não tinha o fio de estrutura que a gente gosta, mas a gente fez do jeito que deu, né? Naquele momento. Olha lá, estruturado o palato, né? Tranquilo. Aí, na remoção dos pontos, você olha e falou e lascou, né? Não deu certo, né? Que porcaria. Mas aí, Deus é bom, né? Olha lá. Aí, o aspecto de um mês. Opa lá, tá quase outro, né? Não, não dá, tem que esperar três meses. Olha lá. Começou a ficar bom, né? Olha lá. Só a cicatrizinha aqui, tá vendo? Mais um mês. Tcharam! Que tal? Muito bom. Isso foi o que fiz. Acredita nisso? É o que fiz. Isso aí. Olha lá. Legal, Fabricio. Aí, ó. E essa foto é o mais trabalho que a cirurgia. Com certeza. Como que você foi colocar três sondas, hein? Você não viu quantas pessoas tinha em volta. Ah, bom. É bem simples. eu ia um pra tirar foto, hein? É. Pelo menos, claro. Pessoal, é isso, né? Não deu pra gente falar, claro, tudo. Não é verdade. Nem é essa a intenção. Ele fala tudo, né? Então, é só pra dar aquele gostinho. Deixa eu fechar aqui, pra aparecer um pouco. É, eu vou... Isso, coloca. Ah, pra aparecer a gente? Pra aparecer a gente, né? Olha lá. Aí, beleza. Agora sim. Então, pra dar aquele gostinho ali. Quero mais, né? Tipo série da Netflix, né? Isso. Mas, é, é uma coisa que dá pra gente fazer, né? Tranquilamente. Sim, sim. Então, essa é a ideia, né? A ideia aqui era a gente só jogar pra o pessoal ver que são situações corriqueiras, né? Pra correção de... Na parte estética, porque tudo isso, a gente vê que isso pode interferir, né? O nosso trabalho com laminado cerâmico. Imagina todos... Imagina um paciente que tá dessa forma e a gente precisa colocar laminado. Você tem que tratar primeiro, você tem que rever primeiro, tem que fazer toda a correção. Tem que fazer... É como você colocar a Monalisa numa moldura de papelão. Exatamente. Não... E normalmente quando você vai fazer um quadro, quando você vai fazer ele, sempre você seleciona primeiro a moldura. Primeiro você estipula qual moldura vai... Aí sim o quadro vai se encaixar bem naquela moldura. É, a perronquia é a consciência da odontologia que diziam os professores. Que legal. Muito bom. E é isso aí, cara. Obrigado. Obrigado, Alves. Deu 30 minutos certinho. A gente teve um pouquinho menos de gente assistindo ao vivo que, por exemplo, o canal do Inteligência Limitada que eu tava ali olhando agora que tinha 5 mil. Ah, teve 497, certo? Deve ser isso. Mas tá ótimo. Essa é a intenção. A gente tá começando hoje, né? Praticamente. Ah, praticamente não. A gente tá começando hoje. E a gente tem só boa vontade por enquanto e muita força de vontade. Tá bom? A Kéfera que se cuida, hein? É. Obrigado, Fabricio. Tchau. Valeu, gente. Obrigado por estar em presente. E sim, nos encontramos no curso, hein? Vamos afiar nos bisturis. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.